Eu sou o Paulo Jundiai, muito bom dia, Papai Uniforme, Bravo, Delta Golf. Eu sou o Papai Uniforme, Bravo, Delta Golf. Está no hangar do Aeroclube, solicita condições e acionamento. Bravo, Delta Golf, sim, eu vou verificar seu plano que eu não localizei eu. Só um instantinho, pista 36330612, aqui o Negrão no 016, 27 graus da temperatura. Ciente, 10 condições, eu não aguardo. Bravo, Delta Golf, localizei, está no plano aqui para as 13 horas, com destino Serra Delta, Tango Fox, com saída aqui pelo Japipo, com ingresso corredor Charlie. Então, autorizado acionamento, chame pronto para o táxi, 361016, 27 graus da temperatura, Bravo, Delta Golf. Autorizado acionamento do Bravo, Delta Golf, pista em uso 361016, ajuste, autorizar conforme plano Jundiai, Tatuí. Informará quando pronto para o táxi. Então, agora eu vou ligar, então, ó, eu liguei a chave. As leituras estão abertas, eu vou ligar a bomba de combustível, eu vou ficar 10 segundos com ela ligada. Desligo, isso faz, ele puxa o combustível que tem nos tanques para o motor. Agora, eu ligo os magnetos. E vou ligar. Lembre. Então, a primeira coisa que eu olho é se tem pressão de óleo, se o botãozinho sobe aqui. Subiu, eu vou ligar o meu alternador para carregar a bateria e vou ligar o beacon, que é uma luz que fica lá em cima, que ela fica piscando para indicar que eu estou com o motor ligado, para ninguém chegar perto do avião. Então, por que isso? Porque se uma pessoa vier e tiver com protetor de ouvido, talvez ela não escute o motor, né? Então, ela vê a luz, ela já sabe. Olha só como tem o urugu ali, ó. Tá vendo ali? Tem que ficar de olho, tá? Então, agora, eu faço o checklist pós-acionamento, tá? Então, pós-acionamento, tem o motor a 1000 RPM, que eu vou ficar aquecendo, tá? A pressão do óleo está ok. Os aviônicos estão ligados, porque eu já estou falando. Os fones de ouvido estão colocados, ok. O rádio ligado e ajustado, então, na frequência do solo e na frequência da torre. Beleza. O interpom, para a gente poder falar, já está dentro do rádio. O transponder, em stand-by, tá? É 2030, porque eu sei que eu vou... É um voo... Aliás, não é 2030. Eu vou para Tatooine, então é 2000. E as luzes de navegação. Se eu fosse voltar para Jundiaí, seria 2030. Luz de navegação ligada, ok. Então, agora, eu preciso esperar um pouco para o motor aquecer, né? Aqui eu vejo a temperatura do óleo. Está fria ainda, né? Que está no comecinho. Quando ela começar a mexer, significa que o motor entrou em uma temperatura boa, já, para eu poder fazer o táxi. Quando eu estiver voando, ela tem que estar lá no comecinho da faixa verde. Aqui eu vejo a pressão do óleo. Aqui eu vejo a temperatura dos gases do escapamento, tá? Que é uma coisa mais complicada de você entender, mas é uma forma de monitorar também o consumo de combustível e a saúde do motor. Aqui é a temperatura dos cabeçotes. Que é a parte mais quente do motor. Então, também tem uma temperatura máxima que eu posso chegar. Então, também vou monitorar aí. E aqui é o alternador, que mostra se eu estou carregando a bateria ou não. Tá? Ele está na faixa vermelha porque a rotação está baixa. Mas se eu acelerar um pouquinho, ele sobe. Eu não vou acelerar porque precisa, a gente está esquentando o motor aí. Certo? Aí aqui, o que a gente tem? Eu já liguei o beacon para mostrar que eu estou com o motor ligado. Eu liguei as luzes de navegação, que são aquelas luzes que ficam na ponta da asa. Verde do lado direito, vermelho do lado esquerdo. O farol de pouso é aquela luz forte que tem na frente, que eu só ligo na hora de decolar. Aqui tem o estrobo, que é aquela luz que fica piscando na ponta da asa. Eu posso ligar agora ou posso deixar para ligar mais para frente. Quando tem outros pilotos em volta, à noite, assim, a gente não liga para não ficar piscando na cara deles. Mas, aqui não tem ninguém, então eu já vou ligar porque é uma coisa menos para eu descer. Então, eu já sei que está tudo ligado, menos o farol de pouso. Beleza. Isso aqui só liga se eu fosse voar à noite, que é a luz do painel. Não precisa. Então, aqui o que eu estou vendo? Eu sei que a altitude aqui é 2.500 pés, que é o que está aqui. O ajuste que ele me falou, QNH-1016, está aqui. Está aqui também, né? Esses dois marcam a mesma coisa. Aqui eu tenho o marcador de velocidade. Aqui a velocidade se eu estou subindo ou descendo. Aqui o contagiúrio do motor. E aqui há um indicador de coordenação. Para saber se eu estou voando certinho, se eu estou fazendo a curva certinho. Tá. Ok, então agora o checklist para o táxi. Antes de fazer o táxi, que é começar a andar com o avião, eu tenho que fazer isso aqui. Então, comandos livres e correspondentes. Eu faço isso para saber se não tem nada prendendo. Não, solta. Eu que tenho que fazer. Eu tenho que olhar lá assim. Ele está mexendo lá. Está mexendo lá a asa. Então, pronto. E lá atrás também. Né? Mexeu. Ok. Comandos livres e correspondentes. Compensador. Isso aqui é o compensador. Está neutro aqui. Eu estou vendo que está no N. Beleza. Flap 10 graus. Para a gente decolar. Altímetro ajustado. Ok. Bússola. Ok. Sem vazamento. Voltímetro. Está ok. Seletoras abertas. Briefing de decolagem. E coordenação para o táxi. Não está ok o voltímetro. Hã? Ali diz que precisava estar 12 a 14 volts. Mas aqui está menos de 12. É porque a rotação ainda está baixa. Quando eu acelerar você vai ver que ele vai subir. Tá? Então agora eu vou falar para o solo que eu estou pronto com o táxi. Papai Uniforme. Bravo Delta Golf. Está pronto com o táxi. Papai Uniforme. Bravo Delta Golf. Táxi autorizado. É a barra de parada do aeroclube. Chame a torre para cruzar a pista em Uno Noite 75. Táxi autorizado. Chamaram a torre na barra de parada. O Bravo Delta Golf. Corta. Não tem problema. Tem ali na frente. Tá? Então ali na frente. Novembro de Acheares pronto para o táxi. Eu vou mudar o rádio aqui para falar com a torre. Novembro de Acheares. Parada de Parada. É o trem. Porque eu vou cruzar a pista. Para a utilização de cruzamento da pista em Uno Noite 75. Até a barra de parada. Quando lá. Uno Noite 75. Problema de Acheares. Pronto. Papai Uniforme. Bravo Delta Golf. Na barra de parada do aeroclube. Papai Uniforme. Bravo Delta Golf. Autorizado o cruzamento pela rápida. Na rápida. Chame o solo. Autorizado o cruzamento pela rápida. Chamará o solo. Bravo Delta Golf. Então eu olho lá para ver se não vem nenhum avião. Ele me autorizou. Mas mesmo assim eu olho por garantia. E ele falou pela saída rápida. Então é aqui na frente que eu tenho que sair. Se fosse pela saída central, por exemplo. Era outra para lá. Eu tenho que conhecer o aeroporto. Para poder... Fazer isso. Aqui eu tenho que de novo falar com o táxi. Para ele me autorizar até lá. Então eu vou falar. Papai Uniforme. Bravo Delta Golf. Na saída rápida. Bravo Delta Golf. Táxi autorizado. Ponto de espera 1 no 8. Pronto. Torre 1 no 875. O ponto de espera 1 no 8 ou 3 meia? Pode confirmar? Desculpa. Eu confundi. É 3 meia. Ciente. Bravo Delta Golf. Autorizado o táxi. Até o ponto de espera da 3 meia. Eu como tenho que estar atento. Ele me falou a pista errada. Mas eu sei que a 3 meia que é para cá que está em uso. Não sei. Vale. Vamos lá. Basta a ser mostrahido. Seis mostrahidos. Seis mostrahidos. Para cá que está armaz Mainzvos. Arortehum. Para cá de frente. лей. Tchau, tchau. 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 O Bravo Delta Golf está de Itu para Porto Feliz, mantendo o nível 0,160. Já passou Itu, comando? Estou no ponto médio entre Itu e Porto Feliz, estou cruzando agora o corredor Alfa. Ata 7, estando bem à frente, qual que é a sua velocidade? Estou mantendo 100 milhas por hora, o Bravo Delta Golf. Maravilha, estou com 1,79 agora, vou bater aí, em separação, vou bater 5 milhas. Paciente, bom, vou. Para ti também. Então, tem um avião atrás de mim, vindo nessa mesma rota aqui, e ele é mais rápido do que eu. Então, ele vai me ultrapassar daqui a pouco. Ele está mais baixo, então ele deve passar por baixo. Que tal? Gostoso? O meu é como é que... Senhoras e senhores, obrigado por escolherem a Air Cefas. Estamos na nossa altitude de cruzeiro, seguindo na proa de Itatuí. Nós acabamos de servir o almoço. O almoço tem água gelada, suco de caju e sanduíche de atum. Em caso de despressurização da aeronave, não vai cair máscara de oxigênio na sua cabeça. Então, se cair alguma coisa, cuidado. Essa aeronave tem duas saídas de emergência, sob as asas. O cinto de segurança é igual ao de carro, a gente já colocou lá embaixo, então não vou mostrar agora de novo. Estamos a quatro minutos de Porto Feliz. Estamos sobrevoando agora a cidade de Porto Feliz, aqui embaixo. O Bravo Delta Golf está em Porto Feliz, segue com proa de Itatuí. A seis mil pés em ascensão pro nível 065. Que coordenou o Bravo Delta Golf. Olha aqui, essa região aqui é a região de Boituva, em Boituva tem paraquedismo. Então, eu não posso voar dentro dessa região, porque senão pode cair um paraquedas na minha cabeça, né? Então, a gente tem que sempre olhar essas coisas antes de voar também. Aqui eu já conheço, já sei, se eu fosse direto eu passaria um pouquinho por dentro. Então, eu vou fazer um desviozinho pra direita, só pra não passar muito perto da área de paraquedistas. E a gente está vindo pra cá, ó, pra Itatuí. Eu posso ver o seguinte, ó, Itatuí, aqui ó, eu vou levar mais 15 minutos pra chegar lá. Tá? Eu tenho que seguir na magnética 266. Tá? Então, aqui eu estou na 276, por quê? Porque eu vou desviar um pouquinho de Boituva. A direção a oeste, a gente tem que seguir voar em níveis pares. O que quer dizer isso? Ou eu vou a 2.500 pés, ou a 4.500, ou a 6.500, ou a 8.500, entendeu? No sentido contrário, eu venho em pares ímpares. Níveis ímpares. Então, 3.500 pés, 5.500 pés, 7.500 pés, entendeu? Assim, é uma regra pra gente evitar o conflito de tráfego, que a gente chama quando dois aviões estão na mesma região. Eu tô fazendo o que a gente chama de voo visual. O que é voo visual? É um voo, onde eu tenho que ter certas condições. Por exemplo, em primeiro lugar, eu tenho que conseguir ver o solo. Tem que ver pelo menos 50% do solo. Aqui eu consigo ver quase tudo, certo? Mas se eu estivesse em cima das nuvens, não pode estar coberto de nuvem, pra gente poder fazer um voo visual. Eu tenho que manter essa altitude que eu te falei, nível mais 500 pés. Porque o nível cheio é pra voo por isso também. A gente sempre pensa na próxima coisa que vai acontecer, não é? Então, ó, eu tô aqui ouvindo a frequência desse rádio. Então, aqui eu já vou registrar a próxima frequência que eu vou usar, que é a frequência de Tatuí. O Bravo Delta Golf tá no setor novembro de Boituva, no nível 065. Segue com o proa de Tatuí. É... Pular de paraquedas a medo. É bastante. Como você teve coragem pra pular? Meu pai é foda, né, cara? Eu já te falei. Essa moça, tá escutando uma moça falando no rádio? Não. Daqui a pouco você vai escutar. Não deu pra ouvir muito bem, pra ter certeza. Mas eu acho que ela é uma piloto de avião de paraquedismo que fica lá em Piracicaba. Vamos escutar aí o que ela vai falar daqui a pouco, a gente conferir. Então, como é que estão os instrumentos aí na faixa verde? Voltímetro na faixa verde. Pressão de combustível na faixa verde. Temperatura do óleo na faixa verde. THT 250 graus. Beleza. Pressão do óleo 3 kg. Beleza. EGT a 1000 graus. Tá beleza, tá até um pouco frio. O que é o EGT? EGT, quer dizer, Exhaust Gas Temperature. É a temperatura do gás do escapamento. Ó, viu essa menina que falou? Ela é de Piracicaba. Então ela é mesmo piloto de paraquedismo. O pai já foi lá pra Piracicaba. Em Piracicaba, nossa, tem muito paraquedismo. Então tem muitos aviões que ficam lá. Bastante trato. Coordenar bem. Oi. Hoje deve ter planadores lá em Itatuí. Porque o tempo tá bom pra voar de planador hoje. Eu acho. Eu tenho que descer 4.500 pés. Eu tenho... Quanto tempo até chegar lá? 5 minutos. Certo? Então, 4.500 dividido por 5, quanto é? Rafa, isso era pouco. 900. Certo? Eu ia pensar. Tá bom. Pensa aí, faz a conta. É 4.500 dividido por 5? Isso. Então, ó. Aqui, ó. Tô descendo a 1.000 pés por minuto. Não tô? Ó. Lembra que eu te falei da pane de motor? Vou colocar o motor na rotação mínima. Olha só o que acontece, ó. Continua voando, não continua? Viu? Olha só como eu tô... Eu tô voando até bem rápido. Eu posso voar bem mais devagar. Então, se eu quisesse ir mais longe, eu ia voar mais devagar. Que legal isso. Isso que dá segurança num avião pequeno. Porque mesmo em caso de pane, eu não preciso me preocupar. O Bravo Delta Golf tá se aproximando de Tatuí pelo setor Eco. Tá cruzando 5.000 pés. Estima mais 4 minutos até o circuito. Tá vendo? Tá vendo mesmo? Tá? Tem certeza? Não. Tá vendo o laguinho? Tá vendo o laguinho? Do lado direito do laguinho, um pouquinho antes assim, tem a pista. Viu? Tem umas casas assim do lado que são os hangares. Ah, tô vendo. Né? Olha aqui, ó. Já estamos a 4.500 pés. Estamos descendo bem rápido. A 1.100 pés por minuto. Como a pista lá tá a 2.000 pés, eu tenho que fazer o circuito a 3.000, que é 1.000 acima da pista. Então eu vou descer até 3.000. O Bravo Delta Golf tá a 3.500 pés. Vai cruzar de Eco pra Whisky. Após ingressa na perna do vento da 3.2, o Bravo Delta Golf. A aeronave que coordenou em Tatuí, a pista em uso é a 3.2? Não, não tô vendo. Positivo, a pista em uso é a 3.2. Paciente, o Bravo Delta Golf tá na vertical do aeródromo agora, após ingressa na perna do vento da 3.2. Aperte e a pista em uso é a 4.000. Muitas vezes na perna do vento da 3.2, o Bravo Delta Golf tá na perna da 3.2. Aqui está o Bravo Delta Golf, o Bravo Delta Golf, o Bravo Delta Golf, o Bravo Delta Golf. Não! Tem gente super-a até as duvens, lá. Dá pra ver a curvatura do planeta. Muito legal. Vai, vai para, 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 para. Não! Eu tô fazendo isso pra fazer isso tem um lar. a gente descer mais rápido Final 3-2, o Bravo Delta Gol, pouso completo Viu como agora o pai pousa direitinho? Livrou a principal, o Bravo Delta Gol